E atenção, hein? Um acidente de trabalho mobilizou o corpo de bombeiros e deixou três operários feridos. Foi agora há pouco na zona norte de Londrina. Uma viatura do SEAT esteve no local para prestar atendimento a esses senhores. Algumas informações dão conta de que eles estariam trabalhando ali nessa obra e que, infelizmente, o acidente de trabalho aconteceu. O telhado ali teria cedido, teria cedido, e o pessoal acabou caindo, infelizmente, né? Sofreu essa queda, mas não aconteceu nada de grave com eles, felizmente, graças a Deus. Mas a equipe do SEAT esteve lá para prestar todo o atendimento. Às 18 horas em ponto, eu vou trazer mais informações sobre o que teria acontecido nessa obra em construção na zona norte para que esse acidente de trabalho tenha sido registrado. Isso aqui foi na zona norte da cidade, bem próxima, ali à Avenida Sao Eukinde, já na Angelina Risse Vezoso. Então, daqui a pouco, às 18 horas, né? Daqui a pouquinho, às 18 horas, eu volto com o Brasil Urgente e a gente vai trazer mais detalhes a respeito desse acidente de trabalho também. Um rapaz foi preso acusado de praticar um furto de um celular. Nesse caso, aconteceu no centro da cidade. O aparelho celular foi furtado pelo Gabriel dos Santos Isidoro, de 18 anos, que acabou preso por policiais militares na esquina da rua Sergipe com a rua Minas Gerais. Doutor Peron, o roubo aconteceu ali bem próximo aonde o homem foi pego. É, a vítima é um adolescente, né? Que estava cortando o aparelho celular. O acusado chegou e disse apenas, me deu o celular, arrancou o celular das mãos da vítima e saiu em disparada. A vítima, a própria vítima já saiu em sua perseguição. A viatura policial também estava passando pelo local e realizou a prisão desse acusado. O Gabriel, ele que tem 18 anos, ele não resistiu à prisão. Ele falou que ele estava usando alguma arma, ele ameaçou esse adolescente na hora de tomar o celular dele? Não, não houve grave ameaça, tanto é que nós estamos lavrando a prisão em flagrante dele por furto. O aparelho também não foi danificado, logo em seguida está sendo devolvido à vítima. É, o aparelho foi apreendido, né? E vai ser devolvido à vítima. Gabriel, o que aconteceu que você resolveu tomar esse celular do garoto? Ah, senhor, eu estava com um problema na minha vida, entendeu? Daí eu fui conversar com a minha namorada lá para poder ver meu filho. Ela não deixou, pedi para deixar registrar, ela não deixou. Comprei até uma cômoda lá para mandar para ela, entendeu? Estou sem condição de mandar dinheiro para ele. Não tem, entendeu? Ela precisa, ela quer o dinheiro para poder ver meu filho, poder registrar. Não tem condição, senhor. Eu botei isso aí na minha cabeça, fui querer roubar para poder dar o dinheiro para ela. E aí você viu esse garoto ali, estava com o celular dando sopa, você falou, ah, vou pegar, vou trocar por alguma coisa para fazer grana. Eu saí fora de mim, peguei e saí, pensei em sair, saí fora do corpo. Catei o celular dele, senhor, mas não pode fazer isso aí, não. Estou até arrependido, se eu pudesse voltar no tempo, não fazer isso, não. Que tamanho tem a tua criança? Minha criança vai fazer dois meses, dia 5 de setembro. E não está registrado ainda? Não está registrado. Você está morando com a namorada, com a mãe dele? Não, eu estou morando com a minha mãe, seu irmão, padrão, e três irmãos. Aí, né, rapaz, depois não adianta, né, faz a besta, depois não adianta chorar.